Fundador do Wikileaks é preso. Instagram tá removendo conteúdo inapropriado. Novos Samsung Galaxy A no Brasil. Primeiras imagens oficiais do Honor 20i. E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Júlia Assange foi preso na manhã desta quinta-feira em Londres. Ele é o criador do grupo que revelou uma série de documentos secretos, geralmente de assuntos bem sensíveis. Poucas horas depois de ser preso, Assange foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por invadir computadores do Pentágono. Assange estava protegido na Embaixada do Equador, lá em Londres, como forma de sobreviver às pressões externas que impediam a sua prisão. O criador do Wikileaks viveu no local durante sete anos sob a tutela do Equador, até que o país negou o asilo nesta quinta-feira. O presidente do Equador disse que o país decidiu deliberadamente retirar asilo diplomático a Júlia Assange por violar convenções internacionais e protocolos de convivência. De acordo com Moreno, o país respeitou todas as normas para proteger Assange, mas que o fundador do Wikileaks continuou influenciando em relação entre países. Outro motivo da retirada de asilo seria que Assange estaria ainda ligado à plataforma de vazamento de documentos. Se Assange for considerado culpado da acusação nos Estados Unidos, pode pegar até cinco anos de prisão, a pena máxima para esse tipo de crime. Uma medida do Instagram pode deixar muitos influenciadores apreensivos. Isso porque a rede social alterou a sua rotina de moderação e passou a remover, ou deixar de promover, conteúdos que a rede define como levemente inapropriados. Ou seja, que não necessariamente estejam em violação dos termos de uso da plataforma, mas que mesmo assim apresentem um certo teor de mau gosto. Em outras palavras, um meme que não configure discurso de ódio, mas que tenha uma piada eticamente condenável, pode sim ser removido. O mesmo vale para posts sensuais. Ainda que uma foto ou vídeo não mostre um ato sexual explícito, o contexto da publicação pode levar o Instagram a tomar medidas cabíveis. A medida foi anunciada em coletiva de imprensa do Quartel General do Facebook, que é dono do Instagram lá na Califórnia. Eles até mostraram alguns exemplos de posts em que a nova diretriz pode ser aplicada. Agora vamos entrar no mundo das novidades de smartphones, começando pela Samsung, que ontem à noite lançou nada menos do que seis novos modelos da linha Galaxy A 2019. A fabricante confirmou que os novos aparelhos chegam para substituir gradualmente os dispositivos da linha Galaxy J, que custam na faixa dos R$ 1.000 a R$ 2.000. A nova família que chega ao Brasil inclui o Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 e o A80. Os modelos de A10 a A50 começarão a ser vendidos no Brasil no dia 22 de abril, mas a gente vai precisar esperar até o mês de junho para receber os Galaxy A70 e A80 e conhecer os seus preços por aqui. Para facilitar, é bom ter em mente que a numeração presente na nomenclatura do aparelho indica o seu nível na hierarquia, começando com números menores para os modelos mais simples e depois subindo para as versões mais aprimoradas. O Galaxy A10, por exemplo, chega com um corpo de plástico e tela de 6,2 polegadas, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. A câmera principal é de 13 MP, enquanto a câmera para selfie tem 5 MP. A bateria é de 3.400 mAh e o Galaxy A10 vai ser vendido por R$ 999. Passando para o A20, que tem uma tela de 6,4 polegadas e câmera traseira dupla, sendo um sensor principal de 13 MP e outro de 5 MP, enquanto a câmera frontal tem 8 MP. A bateria é de 4.000 mAh e o modelo conta com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. O Galaxy A20 vai ser vendido por R$ 1.299. O A30 também tem 6,4 polegadas, porém uma tela Full HD Plus e a câmera traseira é dupla com inteligência artificial e sensores de 16 MP e 5 MP, enquanto a frontal tem 16 MP. Complementam as especificações, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e uma bateria de 4.000 mAh com preço de R$ 1.599. O Galaxy A50 tem câmera tripla com sensores de 25, 8 e 5 MP. Na parte frontal, a câmera é de 25 MP. Um diferencial do modelo é a presença de um leitor ótico de digital na tela. A bateria é de 4.000 mAh e o preço sugerido é de R$ 1.999. Os dois últimos modelos são os Galaxy A70 e A80, ambos com tela de 6,7 polegadas e leitor ótico de digitais na tela. Enquanto o A70 tem câmeras traseiras de 32, 8 e 5 MP, além de uma câmera frontal de 32 MP, o A80 chega inovando com um conjunto de três câmeras que giram e funcionam tanto na traseira quanto para selfies. O sensor principal do A80 também é mais parrudo, com 48 MP, seguido por um secundário de 8 MP e um terceiro de profundidade 3D. Graças às inovações adotadas pela Samsung, o A80 ficou livre de qualquer recorte na tela. A LG registrou um conceito de smartphone dobrável transparente na agência reguladora dos Estados Unidos. O site holandês Let's Go Digital relata que a patente em questão foi arquivada há três anos, mas que só foi publicada na terça-feira, dia 9 de abril. A ideia da patente é um tanto quanto inovadora, pois mostra que o produto vai ter uma metade de vidro totalmente transparente, enquanto a outra vai ter uma região mais opaca para acomodar a bateria. Pelo visto, o grau de transparência das telas poderá ser ajustado de acordo com as preferências do usuário. Outra inovação interessante é a possibilidade de controlar o smartphone de qualquer ângulo. Nas descrições da patente, consta que quando o dispositivo estiver dobrado, a transparência da tela frontal poderá ser alterada conforme o uso e, dependendo do caso, a tela de trás poderá ser manuseada ao mesmo tempo. Afinal, o usuário poderá ver as informações da outra tela através do vidro. Apesar de ser tudo bem interessante, é importante lembrar que as patentes são apenas o registro das ideias das empresas e que elas não necessariamente implicam no desenvolvimento de novos produtos. Com o lançamento marcado para o dia 17 de abril, o Honor 20i ainda era um dos segredos da indústria, já que até agora tudo que a empresa tinha revelado era que o aparelho teria um notch em forma de gota d'água e uma câmera para selfies de 32 megapixels. Mas, nesta semana, vazaram imagens oficiais de como será o Honor 20i. As imagens foram publicadas na Vmol, a loja virtual da própria Huawei, que confirma que as imagens divulgadas são mesmo oficiais do Honor 20i. Além do notch em gota d'água e da câmera de selfie, elas mostram um aparelho com três câmeras traseiras, um sensor biométrico localizado na parte de trás e que o dispositivo vai vir em pelo menos três opções de cores. Caso realmente se trate do mesmo produto, o esquema das câmeras traseiras consistirá de uma lente padrão com sensor de 24 megapixels, uma ultra grande-angular com 8 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Além de utilizar o chipset Kirin 710, ter uma tela de 6,21 polegadas com resolução Full HD+, 4GB de RAM e bateria de 4.000 mAh. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Uruguai é o primeiro país da América Latina a instalar uma rede 5G. Samsung disponibiliza no Brasil novos fones wireless da AKG. Google revela o sucessor do falecido Google+. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, tchau, tchau!